Quando eu tenho uma biela maior, eu vou diminuir o meu RL, se comparado, não quer dizer que se eu pegar uma biela maior, fui lá e peguei uma biela com 110 milímetros de centro a centro, que é o que eu mencionei aqui, do centro aqui, do centro do meu pinto de cima ao centro do pinto de baixo, não é o tamanho dela aqui toda não, não é daqui de baixo até aqui em cima, é do centro aqui até o centro de baixo aqui. Então, quando eu tenho uma biela de centro a centro lá por 110 milímetros, e eu tenho no meu virabrequim uma biela de 110 milímetros, vai dar a mesma. Ou, por exemplo, eu tenho uma biela de 105 milímetros, então compro uma biela de 105 milímetros, e no meu virabrequim tem uma biela de 110, só que eu não medi a biela do meu virabrequim, fui lá e instalei a de 105. Então, o que que acontece? Eu acabo diminuindo a questão da biela, e se eu tiver instalado o pinto cruçado, eu coloco risco de quedas nesse motor, então eu preciso ficar atento ao acerto da biela, tá? Quando eu for colocar o pinto cruçado, cruçar o meu virabrequim, eu preciso ficar atento ao acerto da biela.